O cemitério de São Mateus se destaca por ser um dos mais antigos da região norte. Em seu interior, uma pequena capela que há alguns anos está abandonada. O historiador resolveu juntar amigos para recuperar a capela. O cemitério, que traz em seu interior grande parte da história do município, hoje é de responsabilidade da prefeitura. No entanto, o historiador Eliezer Nardotto, sabendo da importância da capela, procurou parceiros com a finalidade de reformar e colocá-la em atividade novamente. Nós estamos fazendo esse trabalho de resgate cultural, com a ajuda de muita gente. Então tem gente que vai lá e paga a tinta, o outro dá o dinheiro para pagar o pintor, e assim a gente vai fazendo. Então, a gente precisa resgatar no povo esse sentimento de patriotismo. O que é o patriotismo? É você amar a sua cidade, amar o Estado, amar o país, porque é nosso. Então, um cemitério. O cemitério é um campo santo, onde estão sepultadas as pessoas que construíram a cidade lá no passado. Essa cidade que nós temos hoje é uma construção dos nossos antepassados, e nós vamos continuar construindo a cidade. Então, essa memória que a gente tem, a gente precisa preservar. É uma forma da gente respeitar a história. A gente fazer um voto de louvor a essas pessoas que trabalharam. Então, a gente já está vendo aqui uma restauração legal, as pessoas estão pintando, estou ligando para os parentes para limpar os túmulos. E o cemitério tem vários significados aqui dentro, que são importantes para a gente fazer esse resgate. A capela é do mesmo período da Igreja Velha, outro patrimônio histórico da cidade, entre 1850 a 1860. Em sua estrutura, destacam-se suas telhas, que possuem origem francesa da cidade de Marsella, na França. Essa capela é da idade da Igreja Velha, 1860, por aí assim. Um pouquinho mais nova que a Igreja Velha, dez anos mais nova que a Igreja Velha. Então, ela foi construída, ela tinha celebrações aqui dentro, mas com o tempo parou, tem muitos anos, tem mais de 20 anos que não se celebra nela. Então, as missas são feitas na catedral. E terminou ela ficando abandonada, tanto pela Igreja como pela Prefeitura. E aí, estava virando ruína. A gente vem falando e tal, mas olha só, se isso aqui é um patrimônio histórico, ela pertence ao povo. Não pertence ao prefeito, ao governador, a pertence ao povo. Então, eu tomei a iniciativa de chamar uns amigos, e disse, olha, vamos recuperar a capela, ela é tão pequenininha, vamos deixar virar ruína, uma coisa dessa, ela é tão bonita. E aí, eu comecei a chamar a atenção para as coisas da capela. A gente está vendo aqui, já tem alguma coisa pintada aí, os detalhes da pintura que estavam escondidos. As telhas vieram da França, são de Marcélia, na França. Até no dia que estava lavando aqui com o carro-pipa, uma telha caiu aqui no chão e não quebrou. Você vê a qualidade da telha. A capela que fica situada aqui no cemitério do centro de São Mateus, tem data prevista para a reinauguração e reconsagração no dia 2 de novembro. A partir dessa data, a capela terá responsabilidade da Igreja Católica. Nós vamos tentar resgatá-la com alguns eventos, momentos de oração, colocar um pouco de símbolos, de imagens aqui, para, de fato, parecer um lugar bem sagrado. E no dia 2 de novembro, acontece a reconsagração da capela. Bye-bye.